Fala rapaziada, aqui Moisés Sierra na área, tá gente? Gente, se inscreva no meu canal e deixa o seu like, tá? Aperte o sininho pra receber as notificações. Esse vídeo bater mil realizações e desceu 100 likes aí, tá? Vou pintar a minha careca de rosa ou de azul, vocês escolhem, tá? Então vamos rodar a vinheta, rodou! Olha, troca de cenário pra vocês, olha, os prédios aqui de São Paulo, como tá lindo. Olha, gente, eu queria saber, eu como amigo, ou você como pai, né? Você que tem filho, você que tem filha, eu tenho filha, né? Pessoas que andam por aí com a cara amargurada. Eu queria saber, eu queria entender. Com a cara amargurada, parece que chupou o limão, fica assim, ó. A cara tão ruim. A cara tão ruim, meu irmão. A pessoa pensa que ela tá com raiva. Mas depois... Que essa pessoa... Bota o aparelho no dente. Aquela cara de chupar o limão, passou. Ela só quer mostrar agora o aparelho. É o dia todo de ação. É, mas é isso. É tudo bom, mas é isso. É, mas é isso, será que é? Rapaz, eu acho que é só pra mostrar o aparelho, era pra ficar só sorrindo. Se for, eu vou comprar um negócio desse aí, pra botar aqui, pra passar o dia assim, ó. Aí, moja, tudo bem? Onde é que tá aí? Aí, moja, será? Dê no like, tá lá, tá? Tá lá aqui no meu canal. É só pra mostrar o aparelho. Porque a cara do dia todinho, antes, sem aparelho, fica assim, ó. Oi, tudo bem? Tudo bem. Depois que botou o aparelho, aí fica só. E aí? Você vê? Ah! Tem gente que nem o dente tá torto. É só eu botar o aparelho pra ficar o dia assim, ó. Só pra mostrar. E aí? E aí? Como é que tá? Tá no nosso? Se você te regou o Mickey da parelho, então partilha com ele e deixa o seu like. E aí? E aí?